E aí galera, beleza? Vou fazer um unboxing aqui ligeirinho de um produto que eu acabei recebendo Agora é duas horas da manhã, cheguei nessa hora aqui Eu vou fazer aqui um unboxing ligeirinho desse produto Esse produto demorou aí cerca de uns 20 e poucos dias, eu acho, de repente não é isso Então vamos lá, eu vou abrir ele aqui e vamos ver certinho, beleza? É uma Nightcore modelo EA21 Vamos abrir aqui EA21 Vou testar ela Agora aqui E vou Fazer um reenvio depois dela certinho Dando minha opinião em tudo Então é isso aí Aqui no pacote Não tem mais nada É isso aí galera Valeu aí E aí E aí E aí